A Caixa já limpou o nome de pelo menos 225 mil clientes que tinham débitos de até R$ 100 com o banco. É o programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. O Desenrola entrou em vigor na última segunda-feira para devedores da faixa 2, com renda mensal de até R$ 20 mil. Eles podem quitar as dívidas de forma parcelada, a partir de 12 prestações. Entram, por exemplo, débitos de imóveis e veículos. Com mutirões como esse, a Caixa espera atender toda a demanda por renegociação de dívidas, que aumentou com o lançamento do programa Desenrola. Segundo o banco, o número de acessos ao site da instituição saltou de R$ 69 mil para R$ 1 milhão em uma semana. Em três dias, 22 mil clientes foram atendidos e R$ 10 milhões em débitos repactuados. Para participar do programa, é preciso ter sido incluído no cadastro de inadimplentes no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Em outra ação do Desenrola, os bancos limparam de forma automática o nome das pessoas com débitos de até R$ 100. A dívida não é perdoada, mas o devedor fica livre para contrair novos empréstimos e fazer outras operações. Só a Caixa já limpou o cadastro de 225 mil clientes. O Ministério da Fazenda tem alertado sobre a ação de criminosos que aproveitam para aplicar golpes utilizando o nome do programa. De acordo com a pasta, nesta etapa do programa, o devedor não precisa recorrer ao portal gov.br. Deve procurar diretamente os canais de negociação dos bancos por atendimento presencial ou outros canais digitais. As informações sobre essas renegociações só devem ser feitas ou nas agências da Caixa e nunca deem sua senha para quem você não conhece, para ninguém na realidade, mas nas agências é o local mais seguro. Nesta primeira semana do Desenrola Brasil, 2 milhões de pessoas limparam o nome do registro de clientes com dívidas bancárias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, quase meio bilhão de reais já foram renegociados. Lembrando que o prazo para adesão nessa fase é até 31 de dezembro. Desenrola Brasil